E um casal foi preso em Delta, suspeito de ter ligação com uma facção criminosa que tentava expandir a área de atuação. Foi uma operação que aconteceu simultaneamente em seis estados brasileiros. Vou chamar a Juliana Leal para trazer os detalhes com a gente, que tivemos desdobramentos aqui pertinho da gente. Morreu aquela história de que, ah, não tem facção criminosa em Minas Gerais. Tem sim, né, Ju? Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite para todo mundo que está acompanhando Cidade Alerta Minas. Tem sim, viu? Essa facção está espalhada pelo Brasil inteiro. Como você disse, foram seis estados do Brasil envolvidos nessa operação, operação denominada Operação Macerati, que foi feita, né, deflagrada pelo GAECO. Aqui na nossa região, foi a cidade de Delta que foi o alvo, né, atuaram o GAECO aqui de Uberaba, juntamente com a Polícia Militar da cidade. Ao todo, em todos os estados, foram cumpridos 142 mandados de busca e apreensão e outros 142 de prisão, para ter uma noção do tamanho dessa operação. Aqui na nossa região, em Delta, um casal acabou sendo preso. Durante as buscas ali também, já que também foi cumprido esse mandado de busca e apreensão, a polícia encontrou também drogas com esse casal. A atuação dessa facção criminosa em todo o Brasil era justamente esse o foco da operação, porque o grupo criminoso buscava ainda expandir essa atuação por outros municípios brasileiros. Hoje, o promotor José Cícero falou com a nossa equipe a respeito do trabalho que foi feito. Na data de hoje, o GAECO de Santa Catarina deflagrou a Operação Maserati, com cumprimento de quase 300 mandados de busca e apreensão e prisões, em seis estados do Brasil e dezenas de cidades, entre as quais a cidade de Delta, aqui na nossa região. O objetivo da investigação é combater aquela conhecida facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios nacionais. Durante as investigações, que duraram mais de nove meses, houve apreensão de centenas de quilos de drogas em geral, além de prisões de indivíduos e também elucidação de crimes graves, como homicídio. Nesta data, a Polícia Militar e o GAECO Uberaba cumpriram a prisão de um casal envolvido com essa facção e, durante o cumprimento da prisão, nós ainda encontramos uma pepita de pasta base de cocaína, além de pinos também da mesma droga e balanças de precisão, sendo o envolvido preso também em flagrante delito aqui por tráfico de drogas. Bom, essa investigação começou com o GAECO de Santa Catarina e contou com o apoio dos GAECOs de todos os municípios envolvidos. E a investigação é realmente sobre essa facção criminosa que já tem um poder em todos os estados aqui do Brasil e ainda buscava ampliar essa atuação. Segundo o GAECO, o foco deles dessa vez era justamente ali na fronteira entre o Brasil e a Argentina e também municípios que passam pela rota do tráfico de drogas. O GAECO também descobriu durante a investigação que os criminosos utilizavam o nome de carros para poder identificar cada estado onde eles estavam atuando. Justamente por isso, a operação foi denominada Macerati, dando nome ao estado de Santa Catarina. Não existe crime organizado, é uma falácia, isso não existe, vai querer enganar a população. Não, e a tática que eles usam é um negócio assustador, porque de fato é extremamente organizado e de uma inteligência absurda que se estivesse sendo usada para o bem, ia ser sucesso. Mas infelizmente estão aí atuando em facções criminosas que tentam estabelecer braços fortes em todos os estados. Nós temos órgãos de segurança trabalhando para tentar combater. Infelizmente é uma guerra que já dura muito tempo. A gente ainda está longe de vencer, mas estamos conseguindo controlar. E esse trabalho das polícias trabalhando de forma integrada, os ministérios públicos também de todos os estados compartilhando investigação e pedindo reforço. Esse é o resultado, sempre positivo. Obrigada, Juliana, pelas informações. Obrigada, Juliana.